Detetives do Prédio Azul, mais um caso para o D.P.A. Quando eu tinha uns três, quatro anos por aí, eu falei assim pra minha mãe. Ô, mãe, um dia eu vou ser o capa verde. Ela, aham. A gente tá perdendo tempo. Vamos botar os nossos caças pra voar. Pera, pera, pera. Eu sou o Detetive, também já tô sabendo. Vão vir várias novidades. Vai vir sabe o quê? Podcast do D.P.A. Pode falar ou não pode falar? Pera aí, vocês não acham que pode ter descoberto. O seu personagem foi criado dois anos atrás, ou seja, não existia pandemia. Você já carregava um álcool em gel, né? Sim. O pior perigo é aquele que a gente não vive. Quantas crianças não sonham com uma carreira de ator, de atriz e acham que é fácil? Você viveu um momento muito delicado das gravações, que você teve uma pessoa que sempre te incentivou bastante. Infelizmente, ela faleceu por conta da Covid, né? Eu sou o Stefano Agostinho e o Zeca, em DPA, e você está assistindo Intervenção. Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Roger e este é uma intervenção que começa nesse mês para lá de especial e com tudo, gente. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. É um fenômeno nacional e a série infantil mais longa da televisão brasileira. São nove anos, nove detetives e uma história realmente incrível. Ele está fazendo a sua estreia na 15ª temporada. O coração está disparado. Vai fazer bem, hein? Vou precisar de provas precisas disso. E eu estou aqui com ele, que é protagonista. O dono da capa verde é DPA do Intervenção. O Stefano! Alto lá! Mantença a colônia de bactérias bem longe de mim. Essa caixa repleta de ácaros não é nossa. Não precisa ficar ansioso. Você que é fã de DPA vai descobrir várias curiosidades e muitas coisas que você não sabia e vai descobrir aqui no Intervenção. Não é, Stefano? É isso aí. A capa é o nosso uniforme, desventamos mistérios raros que ocorrem no prédio azul, no prédio azul. Está lá no Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Aham. Eita, tem que atravessar a ponte. É. Ele é uma fofura, gente. Uma fofura. Está com 10 aninhos, de uma longa carreira. Eu fiquei sabendo que até sapateado você sabe fazer, né? É, eu fazia sapateado. Só que aí, por conta do DPA, eu tive que parar. O que eu soube é que você não é filho único, não, né? Não. Eu tenho uma irmã por parte de pai. E é bem mais velha que você, né? Ela tem 29 anos. Não mora junto contigo. Não. E o que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Eu gosto de brincar, andar de bicicleta e jogar. É a terceira geração, o Zeca. Ele se preocupa muito com os germes, com os ácaros, com os micróbios. Ele vive passando álcool gel nas mãos toda hora e ele analisa tudo no microscópio que ele tem, né? E ele é um menino também super inteligente. Uma coisa curiosa, é verdade que desde os 3 anos de idade você já sonhava com a capa verde? Quando eu tinha uns 3, 4 anos por aí, eu falei assim pra minha mãe. Ô mãe, um dia você é o capa verde. Ela, aham. Só que tipo, ela não falou isso porque ela não acreditava. Porque ela não imaginava que ela ia ter um filho ator. E como é que você virou ator? Desde pequenininho, eu era modelo, eu fazia muita foto. Aí depois eu fui chamado pra fazer alguns testes. Aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, era não, 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 não. Aí eu fui chamado, né, pra fazer, tá no ar. E depois eu fiz oho, que os dois são da Globo, né? Você fez parte do videoclipe da banda Fresno, né? Sim, fiz. Então, foi muito legal lá, né? A gente gravou numa floresta mesmo. A gente foi pra lá, pegou um carro. Fomos, aí me caracterizaram todo. Aí a gente gravou no meio da mata mesmo. Foi o dia inteiro, o dia inteiro, gravando. Continuei fazendo testes depois que eu terminei de gravar. Fui, fiz, 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 não, 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 não. Aí, com nove anos, quando eu tinha nove anos, que agora eu tô com dez, me chamavam pra fazer o teste, pra fazer o capa verde de DPA. Quando a Josibele ligou pra mim, né, falando que eu tinha passado, eu falei assim, é trollagem, estão me zoando? Ela falou que não é. Então, fizeram uma pegadinha. Ah, sensacional. Você viu que era realmente realidade isso. Como é que foi pra você? Meu pai e minha mãe, eles choraram muito. Eu também, eu chorei, eu fiquei muito emocionado, né? Até porque foi um sonho realizado. Até nós juntos podemos mudar Esse planeta que é o nosso lar Só nós juntos podemos salvar Esse planeta que é o nosso lar Eu quero saber do momento crucial capa verde de um bom tempo para uma nova capa verde. Pedro Mota, o Pipo, passa a capa verde para o Zeca. Você já era um fã, né, do Pedro Mota, né? Sim, eu já era fã. Chega o dia de conhecer o seu ídolo e saber que será a capa verde. Me conta como foi. Fizeram uma reunião com todo mundo lá do clube Aí o Pedro foi e me passou a capa de surpresa, assim. Quando ele passou a capa eu fiquei super feliz muito feliz. E aí hoje eu sou o capa verde. Nossa, que realização de sonho. É, e a gente nem sojou nada. Tá limpíssimo pra festa. Sabe o que é interessante, gente? A mamãe do Stefano ela era comissária de bordo, né? Ela trocou os céus, literalmente pelo sonho do filho. Parou de trabalhar pra apoiar o meu trabalho. E eles gostam do que eu faço então eles me apoiam muito. Não, e gosta tanto que a mamãe fez até uma tatuagem em homenagem ao Stefano. É, ela fez uma aqui no braço. Olha que da hora! Olha as pegadas, a lupa. Incrível, hein? E a outra tatuagem escrita com a letra dele, é isso? Essa aqui que é o nomezinho dele também. Tem o nominho dele que ele que... Ah! Não sei se dá pra ver. Ele que escreveu. Quantas crianças não sonham com uma carreira de ator, de atriz e acham que é fácil? Não é nada fácil. Pelo contrário, é muito difícil. E tem que estudar muito. Não só escola, como também pra ser um ator, pra ser uma atriz. Tem que se dedicar. É complicado. O pai, a mãe, tem que ajudar. Mas se não for assim, vai ser só mais um. Ele começou bem cedo. Eu acho que a curiosidade de todo mundo que tá em casa, né? Hoje em casa não é em qualquer lugar, né? Em todas as telas. Como que uma criança que ainda não sabe ler, no caso do Stefano, ele já sabe ler, né? Já tá com 10 anos. Mas antes dos 7 anos de idade, como que decora um texto? Pra aguentar esse calor, só mandar caru. Mas o que é isso? É da família do Gactus. Pra ser mais exato, não serei o Jamacaru. Eita, moleque bom, rapaz. Aí, essa que é a questão. A mãe decorava os textos juntos, porque a mãe tinha que ler pra ele, né? Não tem outro método. A gente lê, lê, lê. Então faz repetições pra que eles decorem pra poder fazer a gravação. Se investigar nenhum do estrégo é impossível pros DPA, pros DPA. Eu fiquei sabendo de uma coisa, Stefano, que você ficou bravo. Você chamava de chulezento. Não ele, o Zeca. Porque você é um personagem bem curioso, bem desconfiado e fanático por limpeza. Quando a dona Leucard me chamou de chulezento, eu falei que eu não sou chulezento e ali eu ia provar minha inocência, que não era eu que tava pedindo. Na hora eu fiquei muito bravo, aí eu fui, investiguei, mas o Zeca, ele não é chulezento, ele é super limpinho. O Zeca, ele é um detetive diferente, né? Que ao invés dele ser corajoso e atirado, não. Ele acha que o pior inimigo dele é aquele que a gente não vê. Os micróbios, né? Ele fala assim, o pior perigo é aquele que a gente não vê. E sabe o que é engraçado disso, Stefano? Eu fiquei sabendo que o seu personagem foi criado dois anos atrás, ou seja, não existia pandemia. que foi uma coincidência muito grande, porque você já carregava um álcool em gel, né? Sim. Quando a pandemia chegou, né, a gente ficou jocada, porque o Zeca veio antes da pandemia. E aí tinha o negócio do álcool gel, e tananã, e aí a gente falou, caraca, que coincidência. acaba virando um grande alerta pra criançada que não dá pra brincar, né, gente? Tem que usar álcool em gel, tem que usar máscara, e ter todos os cuidados com a higiene, né? Aliás, olha, quem já passou álcool em gel aí? Opa, beleza, beleza. Uh, uh, ficou bom. Agora matou tudo. Essa nova temporada, o bicho tá pegando, né? Porque chegou uma bruxa disfarçada, que está abalando as estruturas do prédio azul. Que história é essa, Stefano? Ou a Amaranta, né, que ela se fingiu de médica. Só que ela era uma bruxa que queria coletar a lágrima da bebê pra poder reviver o Alejandro, que é o marido dela. E também ela fez um calor no prédio que a gente suou bastante, suamos muito. Sua Amaranta. E essa temporada, gente, vem cheio de convidados. E convidados de nome de peso, né? Matheus Solano vai ser um bruxo aí, né? Ele faz piadas aí. Lá nas cenas ele faz uns negócios com a Amaranta aqui, com a pia, né? Que é muito engraçado. Garibaldo da Vila Sésamo também participou. Será um pássaro, um avião e tornou o caldo, um caldeirão. Vem, Garibaldo, se junte a nós nessa canção. O Garibaldo era engraçado porque às vezes, né, quando... porque o cara que faz o Garibaldo tem que ficar com a mão assim levantada. Aí, ele ia descansar, ele abaixava a mão, aí a cabeça do Garibaldo fazia isso. Aí ficava assim caído. E o Paulinho Serra, né? Que vai ser o mago vegan. Eita quanto tempo, que saudade de vocês. Ai, que rosa linda. O Paulinho Serra também cheio de piadas. Cheio de piadas. Foi muito bom gravar com o Paulinho Serra, com o Garibaldo, com o Matheus Solano. Foi incrível. São muito bons. E são muito engraçados também, né? E eu já tô sabendo que vem temporada nova, né? A décima sexta. Vocês vão começar a gravar em breve aí, né? A décima sexta a gente já gravou, já acabamos. A décima sétima. Então, ou seja, muitas novidades vão vir por aí, né? Tem muitas. Eu fiquei sabendo que vai vir teatro e filme novo da nova geração. Verdade isso? Ó, eu não sabia de nada. Eu tô sabendo até agora, porque ninguém não me falou nada. Ah, meu amiguinho, mas eu sou detetive também. Mas eu não tô gostando nada disso. A minha garganta começou a coçar de alergia. Eu sou detetive também, já tô sabendo. Vão vir várias novidades. Além de três temporadas confirmadas, filme, vai vir sabe o quê? Podcast do The P.A. Pode falar ou não pode falar? Eu não sei. Tô sabendo de nada. Então, garotada, já, ó, fiquem vidrados lá, acompanhando tudo, porque vem muita coisa legal. Muita coisa legal. Isso! Mas cadê? Galera, eu preciso dele. É urgente. Eu já sinto as bactérias na minha mão, subindo pelos meus braços. Calma, Zeca. Você viveu um momento muito delicado das gravações do Detetives do Praia Azul, né? Porque você teve uma pessoa que sempre te incentivou bastante. Foi uma das maiores incentivadoras. Infelizmente, ela faleceu por conta da Covid, né? Porque é só avó materna. Quando a avó morreu, né? Eu fiquei super triste, porque, assim, ela sempre foi uma avó muito querida. Eu sempre amei muito ela. Eu nunca vou me esquecer dela. E ela também, ela queria muito me ver estreando. Ela queria muito me ver estreando. e ela não conseguiu. Você ter a força de não pensar em desistir num momento como esse, né? Sim. Porque é muito difícil uma perda. Foi bem complicado pra mim, pra minha mãe, pra minha Dinda, pro meu Dindo, pra minha tia, pro meu pai também. desde que ela soube que eu ia fazer, né, o Capa Verde, ela sempre me chamou de Zeca. Era o Zequinha da vovó. Pode ter certeza que na sua estreia ela tava te vendo, viu? disso eu tenho certeza. Mas o gostoso disso é persistir e nunca desistir. Você tem isso contigo, né, Stefano? Sim. Eu nunca desisti, eu sempre fui. Mesmo recebendo vários não, eu sempre continuei e não desisti. Eu fui em frente. Nada é fácil, garotada, mas se você tem seu sonho, corra atrás que você vai realizar e vai dar tudo certo. É, e tá chegando a décima sexta temporada que vem com tudo. Ah, muito bem. Eu encontro vocês mais tarde, tá? Tá. Tchau. 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 Este foi mais uma intervenção que volta mês que vem pelo YouTube e também pelo portal Nathelinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima intervenção. Tchau. Tchau, galera. Tchau. 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 Tchau.